olá pessoal hoje trago para vocês mais um aplicativo para ganhar aquela renda extra na conta do seu paypal e o nome desse aplicativo é o que é sim tá certo um aplicativo é fácil muito intuitivo de estarem ganhando aí nesse aplicativo bem vamos entrar aqui no aplicativo mais antes desse inscreva-se no canal ative o sininho deixa aquele like maroto para não ficar de fora das novidades dentro do aplicativo aí que você pode ver aqui que a interface é simples e muito linda mesmo muito linda bem esse aplicativo aqui vai nos pagar através de ler notícias exatamente simplesmente isso você vai clicar na notícia zinho aqui e vocês vão esperar essa roleta zinho aqui ao isso ao a sua esquerda contabilizar ela fechada certa apenas você vai movimentando aqui tá certo fazendo os conteúdos e você vai percebendo que esse círculo ele vai completando aí para vocês tá certo após fechar o circulozinho após a bolinha completar tá certo esse vermelho chegar ao canto aí vocês vão receber mais 50 pontos aí tá certo cada movimento aí você recebe 50 pontos eu acredito aí cada notícia você ganha 150 pontos se eu não estiver enganado tá certo ele é bem simples e bem útil mesmo de você está utilizando ele após você ter ganhado vamos demonstrar mais um pouco aqui do aplicativo aqui para vocês vamos vir aqui nesse convidar você vindo aqui nesse convidar vocês vão convidar seus amigos pessoal convida aí que vocês através do link de convite do código de convite vocês estarão ganhando também 0,2 cento bem o meu código é isso aí 6480614 6480614 vocês estão vocês irão ganhar 15% da comissão comissões dos seus amigos todos os dias 15% tá certo então que vocês estão perdendo inscreva-se no canal ative o sininho deixa aquele like maroto corra logo e coloca o meu código aí 6480614 meus pequenos tá certo galera aqui também vamos aqui ao lado na minha conta tá certo aqui vocês podem começar a convidar vocês clica aqui em começar a convidar e vocês vão toque nos ícones abaixo para compartilhar este artigo e obter dois uma vez só tá certo vamos compartilhar ele aqui no whatsapp aqui eu quero compartilhar ele só para vocês perceberem aqui como ele é fácil né de vocês estarem recebendo após ter convidado você vai mandar seu código vai junto tá certo meus amigos após ter convidado vocês só vão voltar aqui né vocês mandem aí esse convite aí pra vocês que vocês vão tá ganhando 0,2 cento aí por cada amigo convidado e aqui são os meus amigos eu não tenho nenhum amigo ainda né não tenho nenhum então vamos voltar e aqui são a minha conta na minha conta que você tem todas as suas ações tá certo meu saldo de moeda são 15.642 moedas saque eu não fiz nenhum ainda aqui só os meus resíduos renda de hoje eu ganhei 950 moedas aqui a partir de 100.000 moedas eu tenho um dólar tá certo aqui é o saque você vai vir em saque aqui você vai ver quanto é preciso a partir de 5 dólares aí você estará ganhando aí você já pode fazer o saque o saque mínimo aqui é de 5 dólares tá certo tem de 10 dólares e 20 dólares para você sacar 5 dólares você precisa de 500 mil moedas para você sacar 10 dólares você precisa de 1 milhão de moedas e 20 dólares 2 milhões de moedas esse aqui não vai ser fácil para vocês não vai ser difícil corrigindo não vai ser difícil para vocês obter esses valores então é só usar o meu código aí e 6480 614 e eu garanto a vocês que vocês estarão recebendo aí na sua conta do paypal aí logo o seu resgate do deste mesmo aplicativo pessoal esse aqui é o aplicativo espero que vocês tenham gostado bastante tá certo é a gente vai ficando por aqui até a próxima e fiquem com Deus